O mundo da contabilidade tem termos que podem facilmente confundir a cabeça de qualquer pessoa. Não só porque muitas vezes são pouco conhecidos, mas também porque é um universo cheio de siglas e palavras parecidas entre si. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre patrimônio líquido em algum momento e ficou com aquela dúvida se o que você entendia por patrimônio se aplicava ali, certo? Se a resposta foi sim, fica comigo porque hoje vamos entender o que é patrimônio líquido e como a gente faz para calcular. Bora lá? O patrimônio líquido é a riqueza de uma empresa. Ele diz em valor contábil o quanto todos os sócios de uma empresa têm. Ele é a diferença entre o ativo e o passivo de uma organização. Ativo é tudo aquilo que pode virar dinheiro, como caixa, valores a receber, equipamentos e estoque de produtos. Já os passivos são as obrigações da empresa, como dívidas, contas a pagar, salários dos funcionários, impostos e empréstimos. Agora partindo para a parte prática. Como calcular o patrimônio líquido de uma empresa? Você pode até achar que agora o bicho vai pegar e que o clima pesou, mas fica tranquilo porque essa é uma conta bem simples e eu prometo. Para calcular o patrimônio líquido de uma empresa, basta subtrair o valor total dos passivos do total dos ativos. Por fim, quando partimos para o campo da pessoa física, a lógica é a mesma. Assim, podemos calcular o nosso patrimônio líquido pessoal, subtraindo todas as nossas obrigações e dívidas e financiamentos do valor total que temos em investimentos, imóveis e dinheiro poupado. Olha, aqui vale frisar uma coisa. Um carro e uma casa, por exemplo, só podem ser considerados próprios depois que tudo estiver quitado, beleza? Para controle pessoal, é importante que você faça este balanço pelo menos uma vez no ano e compare os resultados anualmente. Assim, você tem um retrato do balanço das suas finanças e consegue avaliar de forma prática se a sua riqueza está evoluindo ou regredindo ao longo dos anos. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal da Genial. Ah, e não esquece de ativar o sininho para receber notificações sobre mais vídeos como este.